Oi pessoal, o vídeo comendo, vou comer essas batatinhas com queijo e a gente deu um branco aqui, orégano, quer dizer, orégano, só porque é orégano, orégano peruano, o batatinho que sobrou do nosso jantar, que a gente comeu comendo em português, e esse aqui o Jorge comprou lá no, acho que deve ser no Ceabras, ele deixou esse pedaço de peixe para mim, eu coloquei queijo aqui, coloquei um pouquinho aqui de azeitona, tomate, pimentão, o molinho ali do macarrão, separei aqui, joguei queijo em cima, esquitei, hum, que bem gostosinho, dá para o filó, não sei que peixe que é esse, não sei se é tilápia ou qualquer, mas eu não gosto do empanado deles não, gente, parece que esse cocô faz de rosca, eu gosto de empanado, só passa o trigo, o tempero passa o trigo, eu deixo marinando, o peixe, na vasilha tampadinha, no jadeiro, no mínimo 20 minutos, então, eu pego, é fantástico, e faço o que? e depois eu empanço só no trigo, entendeu? E frito, não é o quente, pode só ficar quente demais, não que senão só queima e não fica com o problema, e depois eu posso friar, tá frio, ó, tá quente, eu coloquei dois minutos ali, dois minutos, dois minutos, não quero comer arroz, não quero comer nada, sobrou batatinha, gente, eu não jogo fora não, eu ponho queijo e como, já a fila gosta. Tem vezes que eu como só batata assim, eu jogo queijo em cima, levo no micro-ondas, minutos, que coloquei dois, fica por causa do peixinho, né, mas dependendo da quantidade de batatas, também de mais quantidades, eu coloco só um minuto, hum, um trecho, hum, bom, hum, só dela ralada, hum, hum, a gente já enviou o pedido, da rua, graças a Deus, campanha 22, agora a campanha, a gente já começa a trabalhar na campanha 23, já deixei até a revista tampadar e Betel, no restante da Mariana que é o lado, ó, desculpa, ó, mudou aqui, um estúdio, que estranho, que adora se mudou as coisas aqui, viu, é eu, hein, mil, estou com mil novecentos e dois inscritos, vídeos, análises, é que eu estou acostumado a ficar vendo no Facebook, no celular, quer dizer, no iPhone, eu fico meio perdida aqui, mudaram, tem aquela uns gráficos e tal, tem pessoas do Brasil, Macedônia do Norte, Estados Unidos e Portugal, que é os países que mais assistem, para o canal, aqui tem um gráfico, as porcentagens, a gente continua não inscritos assistindo e não se inscrevendo, 64,3%, assistem os vídeos do canal, não se inscrevem, e 35,7% que são inscritos, não entendo isso, depois que eu não critico o pessoal lá da, os youtubers, é, mão se bicam, né, como com a mão, tá quente, filó, azeitoninha Ainda tem um potinho de macarrão com rumo ali Não vou esses pedaços de peixe vai esquentar só a múlina Batata Bom demais Comentários Comentários Que bela ideia, vou fazer assim amanhã No vídeo de como ficou macarrão com hormônios, a Lia Rica Diz que bela ideia, vou fazer assim amanhã Faça mesmo, hein? Que delícia Se você fizer, me marca lá no Instagram, tá? Arroba Raquel SPX, tá? Vou ver se ainda tem canal Se ainda tiver Depois eu vou indicar Ela colocou também um campinho de Halloween, ela colocou um cruzãozinho vermelho Que eu falei, gente, se você assistiu, hein? Coloca pelo menos um coração, né? Pra dar engajamento no canal e fortalecer a nossa... Desculpa, amizade Mega Fiorello disse Ótimas comprinhas, pilhas são sempre úteis também Apesar que não foi pilha, né? Foi bateria Bateria pra jogar no celular, calça Ai, gente, olha o coção Começou o inverno Voltou no inverno Só começa as aquiriza Começa duas cabeças, de repente, voltamos dois cabeças, toma dois lenor O fio de outono que chegou No vídeo que eu fiz Mega Fiorello falou Muito frio é ruim, mas é uma estação boa Tomar banho no frio, que é ruim Aqui não é não Porque tem um aquecimento e aquece todo apartamento Então, quando você sai do banheiro, nossa, você não fica sentindo frio, tá? Porque fica tudo quentinho Eu não gosto do banho quente, sabe? Aí eu fico obrigada a tomar banho, porque todo mundo coçou Porque eu gosto do banho no horno E no inverno não tem como, né? Entendi isso aqui Eu coloquei o segredo do meu cabelinho preto Agora é de casco Eu nem vou comentar Como assim, não vou comentar? Por quê? Eu, hein? No frio do outono, chegou do vídeo também Flavinho assinei em casa Ele falou Eu amo o frio, não gosto do calor No vídeo de comer lanças Flavinho diz Vim ver esse outra vez Enquanto não posta novo É, eu postei, né? Mas o YouTube não postou Fazendo macarrão com a mão Do Instagram Vídeo, S.N.R Mega Fiorelli diz Raquel, o YouTube está enjoado mesmo Com direitos doutorais Teve um videozinho Onde eu simplesmente mostrei a rua E eles colocaram esse meu vídeo no amarelo Até hoje não entendi Eu simplesmente estava mostrando a rua Eu disse Complicado mesmo Para a gente que não tem milhões de inscritos Coloquei uma carinha triste, gente Porque a verdade é essa, né? É essa No vídeo de abóbas do Halloween Mega Fiorelli comentou Aqui em casa eu estou assistindo Raquel Obrigada, querida Nossa, eu amo quando ela diz isso Que está me assistindo na casa No trabalho, sabe? Quando a Mega Fiorelli Vai trabalhar no hotel Fazer um Trabalhando A noite, né? De madrugada Ela fica me assistindo lá O Flavinho disse No vídeo aqui que eu nem coloquei Tem vídeo que eu já não coloco Eu nem coloco o título Coloco o título depois que eu postava Depois que eu vejo que está o outro Postou lá para mim Ele disse assim Oi Raquel, faz vídeo comendo Por favor Com a mãozinha lá assim Por favor E uma carinha chorando todo dia Olha Para ver se tem novo Olá, eu fiz vídeo comendo Semana passada Mas tem disso que está enviando Que está enviado E nada do YouTube postar Entendi É assim, né? O vídeo meu time é do Dollar Tree Maicon D Colocou um monte de carinha Dando beijinho Coraçãozinho Eu respondi com dois coraçãozinhos E como ficou o macarrão com ônibus Liliane disse Que delícia Amo o macarrão com mazericão fresco Que delícia mesmo, amiga Coloquei uma florzinha Né, filozinha? O que é que foi, meu amor? Que você está Assim Até filó fica com alergias As alergias Pegam a gente mais aqui A alergia Encoça A orelhinha dela Encoça Um dos segredos Dos cabelos das indianas Que seu cabelo Ficará lindo também Gente, esse preparado Tem aí no vídeo No canal, tá? Como eu faço Um segredo das indianas Maravilhoso Eu quis fazer Tipo um parmegiana Aqui, ó Com o peixinho Já estava pronto Pode fazer uma parmegiana Assim, sabe? De frigideira Pode fazer Levar um fogo Pode fazer no micro-onda É só pegar Peixe, frango Ou bife empanado Jogar um molhinho em cima E queijo E queijo Moçarela ralada Ó, fatiado Como queira E pronto Tá pronto Essa parmegiana Se você gostar De um orégano Como eu Joga o oréganozinho Que fica bom, viu? Bom demais Tem um minho que ele chama Frango apissaiolo Será que tá chovendo? Tenho ouvido tão bom Só o barulho Do carro no assalto Já sei se choveu Hoje tá chovendo Na época da neve também Vai cair neve Mês que vem Eu detesto Gente, eu não gosto de frio Deus me perdoa Aqui dentro de casa Tá quentinho, tá? Por isso que eu tô vestindo Jogosinho Ontem eu tava até Mais quentinho Assim Durante o dia No começo da noite Eu levei blusa Mas assim Pus uma blusinha lá Porque eu não posso Sentir um pingo de frico Já O grifo sal No vídeo Eu uso o biquinho A Inglise Oliveira Falou Raquel Eu não sei se está assim Para todos os inscritos Mas pelo que o meu YouTube Não está notificando Que tem vídeo novo Se eu não tivesse vindo Olhar Seu canal Que eu gosto muito Não ia saber Tem um monte de vídeo seu Que estou sem assistir Por causa disso Achei que você tinha parado Com o canal Se eu não viesse olhar Esse YouTube Viu? Eu coloquei Verdade O YouTube está Até apagando a inscrição E o sininho das notificações Um inscrito reclamou Também mês passado Que não estava recebendo Notificações Está desse jeito Gente No vídeo juntinho Dessa quarta-feira Falava em um ACMR Colocou um coraçãozinho Rosa Vibrando Ai que gracinha Eu respondia Com um coraçãozinho Vermelho E aquele beijinho De boquinha Mega Fiorelli No vídeo noite Ele disse Os shorts dão visualizações Só não dão dinheiro Raquel Pelo menos Por um quanto Falei é mesmo Dão muitas visualizações Estou admirada Também comentou Raquel Você viu o tanto De visualizações Que deram os seus shorts Viu o tanto Que eu acertei No que eu te disse Fico feliz É verdade Você estava certa Em me aconselhar A fazer os shorts Os vídeos Obrigada Gente Está dando muita visualização Mês Tem vídeo aí Que está dando mil Tanto visualizações Novecentos Vídeos de shorts É porque são tão É tão pouco tempo Agora eu vou passar A fazer de um minuto Porque Eu estava conseguindo fazer só 16 segundos É 60 segundos Que é um minuto No vídeo eu fiz sopão com a vetela e legumes Ela vi uma sma e falou Hummm Pôs uma linguinha Olha o pote de louro No vídeo do pote de louro Canal Mundo de Black Jeans A gente assiste esse canal Muito legal Mundo de Black Jeans Ela colocou assim Aqui não tem Será que lá não tem louro? Ou não tem esse pote gigante de louro? Eu não entendi Deve ter louro, né? Acho que louro Eu tento colocar o lado No vídeo compras Mega Florelli Falou Raquel Essa bolsinha é muito bonitinha Filó amou Brinquedo e chocolate Uma delícia Eu também concordo Bom domingo Mas é verdade Querida Filó adora ganhar Agora filó Tô comendo essa batata Porque acabou o peixe Mas já não Filó adora ganhar presente Bom domingo pra você Também Mas a gente adora Comentários Eu tô sem tempo Pelo menos Põe um coraçãozinho Curto E quando põe um coraçãozinho Num vídeo andando Esse canal Mundo de Black Jeans Falou Oi Raquel Passei pra te dar Uma lou Oi Canal Mundo de Black Jeans Tava sumida, né? Tava bem sumida Passe tempo Que ela não dava notícias Não comentava Rango do Prato Diz muito bacana Que eu gostei Falei obrigada Rango do Prato Não sei se é uma mulher Que só tem lá Rango do Prato Não tem vídeo nenhum Até hoje Ele ou ele lá Não fez vídeo Ah não Já tem peixe aqui Não acabou Os ilegas vão ser no campo Desculpa Hum Vamos ver mais Que coisa Que coisa, meu Fidão não ama Não ama Ela adora Ela não gosta não Ela adora Um queijinho assim Hum Hum Já rapim aqui Nossa Graças a Deus Consegui mandar umas pedidas Deu tudo certo O dinheiro de Deus Só não tô conseguindo Encomendar meus 10 Creminhos de mão Pra poder dar de brinja Não tô me deixando Encomendar Só pode dois Eu peguei Esse beijão Não vou encomendar nenhum De raiva Tem uns produtos ali Pra entregar As prontas e entrega Acho que o cliente De minha mãe a buscar A outra é a quarta-feira Que eu tenho que levar Ó Vou ficar por aqui Depois eu leio mais Ó Muito dia Então é isso 20 minutos e tanto Pra ver como é que eu como Devegar isso Eu tenho aqui Guaraná Pra tudo Não Delícia demais Acabou Filozinho Ai Que delícia Ó Escapou Deu um pedacinho Aqui Acho que tem um pedacinho Caído aqui na minha roupa Filozinho Ela fica aqui Sabe Com a patinha Na minha perna Não mudou Então isso Fica por aqui E se você gostou E se você gostou Desse vídeo Compartilha Com seus amigos E se você não é inscrito No canal Se inscreve No canal Tem um monte de gente Mais de 60% De pessoas Que não está Inscrito no canal E assiste os vídeos Vem cá Pega receita Assiste Se diverge Cadê o like Cadê o like Cadê a inscrição Ai 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 Me ajuda Ai Desculpa Boa semana Pra vocês Boa terça Boa quarta Boa quinta Boa sexta Enfim Boa semana Tchau Boa semana